Letra do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que está apaixonada ou apaixonada por você Vou tirar quatro cartinhas aqui Opção 1, cristal rosa Opção 2, o cristal da cor dourada Letra da pessoa que está apaixonada ou apaixonada por você Pra você que escolheu o cristal rosa A letra é letra U, a letra B, a letra I e a letra Q Do nome, sobrenome ou do apelido Opção 2, o cristal dourado Letra da pessoa que está apaixonada ou apaixonada por você Letra V Temos a letra A Temos a letra S E também a letra J Lembrando que é do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198 655-6776 Segunda Temos a letra J Asseks E aí O chão